A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Seguir nessa crescente com conhecimento da União e Transparência, melhorar o valor do nosso auxílio alimentação, bem como o valor do BGCAR. E o prefeito já acionou 7% da inflação, a correção agora esse ano. A partir do ano que vem, 2018, novamente o crescimento de 3% acima da inflação. E seguir nessa corrente, nesse crescimento, cada vez mais. Peço à família do Sintapes que compareçam amanhã, dia 13, e vote na Chapa 1 para seguir o que a gente tem feito nesses quatro anos aí. Mais um mandato para seguir cada vez mais, alcançando mais objetivos. A gente construiu de 2013 para cá um sindicato que realmente usa a ferramenta sindical e não queremos abrir mão disso. Então, convoco a todos para que vote na Chapa 1 amanhã e dizer para toda a família do Sintapes que não aborte os seus ideais no ventre da covardia. Vá à luta empunhando a verdade, que a liberdade não é utopia. Boa eleição, bom voto a todos. Chapa 1. Claudinei, presidente. Tchau, tchau.